Fala galera, Manu Guitá em Macau mostrando aqui pra vocês, esporte radical, praia de Camapum Aqui na praia de Camapum, motocross pra vocês Alô meu amigo Cléginaldo, irmão 17, olha aí pra você meu irmão, diretamente do Youtube aqui do canal Manu Guitá em Macau Galerinha de Macau também manda ver no motocross Lá vem ele, lá vem ele E aí, quem? Quem aqui já andou de motocross, já subiu pelo menos uma moto dessa Drenalina, viu? Tem que ter coragem Quase que passava direto Interessante que eu não sabia que tinha essa pista de motocross aqui na praia de Camapum Aqui é a praia, praia desse lado aqui Aqui é a pista de entrada da praia Mandando ver no motocross Vamos chegar mais perto Pessoal aqui tudo assistindo Ali é a praia de Camapum Ali é a praia de Camapum Maré tá cheia agora Maré tá cheia agora, Maré tá cheia agora Maré tá cheia agora, Maré tá cheia agora